Com o cartão de crédito PagBank, você pode fazer compras à vista, parcelado, dentro ou fora do Brasil e ainda tem uma série de vantagens, tudo isso sem pagar anuidade. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais detalhes e como solicitá-lo. O cartão de crédito PagBank funciona como qualquer outro cartão convencional. Ele vai gerar uma fatura com a data de vencimento que você escolheu. Essa fatura pode ser paga com o saldo que já está na sua conta ou você pode gerar um boleto bancário. Com ele você faz pagamento por aproximação, você paga também assinaturas em serviços de streaming, saques dentro e fora do Brasil, bem como ter os benefícios da bandeira Visa Classic, que conta, além de tudo, com ofertas do programa Vai Divisa, Seguro, entre outros. Caso você queira aumentar o seu limite do cartão de crédito da PagBank, existem duas possibilidades. A primeira é o CDB mais cartão de crédito e a outra é a portabilidade mais cartão de crédito. Na primeira, você pode investir qualquer valor em CDB do PagBank e transformar esse valor em limite de crédito. Já no segundo caso, você pode fazer a portabilidade do seu salário para a conta do PagBank. E o seu limite será no valor de até 100% do seu pagamento. E aí, você gostou do cartão PagBank? Acesse o site da Foregon para solicitar o seu e para descobrir as suas chances de aprovação. Para pedir o seu cartão, basta você clicar aqui no link que está na descrição. Feito isso, você deverá abrir ou acessar a sua conta no portal e você vai ser direcionado para o site do banco. Após o preenchimento e envio da proposta, o banco vai analisar e caso seja aprovado o seu cartão, ele chega no endereço que você cadastrou na proposta em poucos dias. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para você receber mais conteúdos como esse daqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!